Você viu como eles estão ou não? A pé? Que máscara Se não for o carro rolando o Sandero no cavalo Se não for o carro Se não for o carro Levanta a mão, os dois. Vem na moral pra fora, hein? Se dá um de louco, pega a bolsa. Pega a bolsa na moral e vem na moral pra fora, os dois. Deita, deita. Deita, deita. Deita, os dois. Toma a mão na cabeça. Deita, deita. Ó, foi legal. Na blusa. Abre as pernas, abre as pernas, coloca a mão na cabeça e não dá um de louco não, hein? É mais do que? Não. Não? Não. Cadê o bairro? Ai, sim. Na blusa. Ó, é aqui ó, na blusa. Na blusa, na blusa, na blusa. Na blusa, sacola. Olha. É simulato, de verdade? De verdade, sim. De verdade? Tá, não sabe? Tá bom. Tava levando tudo isso? Tava. Mil e poucos reais cada bagunça aqui. Não tá me ainda, né? Ah, eles já sabem, né? É só a hora. Só preciso que depois que o senhor, é, pode, não, só preciso depois que o senhor me especifique quantos dessa quantidade, quantas você fez lá no caixa lá, tá? Não sei o senhor, não sei o senhor, porque ele bloqueia essa quantidade, porque o valor... É o que eu tenho aqui, né? Compreendente, fala o que eu tenho. Ah. 100 mil piques nesse valor e outra 15 da outra, valor 24 mil do... Tá. Então tá. Aí ele fala, pode estender esse ponto de caixa. A conferência sendo encerrada, por não haver mais interesse policial, os dois indivíduos serão conduzidos ao Delta Papa por roubo, os direitos constitucionais foram lidos, será conduzido em cada viatura, tendo em vista um maior e outro menor. Tá. 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 Tá.